Pararara Voltamos com o melhor futebol do mundo do canal É eu, um fantástico 1x0 Argentina João Vicente fez o gol Vitor Pietro Calma, tá tranquilo Olha o ladrão, olha o ladrão aí atrás João Vicente Escorregou Boa, garoto Vitor perdeu a bola, ah meu Deus do céu Vitor perdeu a bola Emoso chutando em cima Esse cinco aí Eles não sabem quem tá chutando Quem tá jogando O número cinco ali da Argentina Tava chutando a greba Vamos lá Vamos trabalhar, vamos trabalhar gente Show do esporte Trazer alegria pro povo brasileiro Enzo Vitor joga a bola pra fora Vamos lá Argentina Leonardo Nossa Vitor Vamos ver o que vai acontecer Será que a Alemanha consegue o empate? A gente não ganha o gol Pão de cabeça Gol Da Alemanha, Diego Gol Gol legal da Alemanha Tava lá no momento certo, na hora certa e fez o gol de empate O jogador da Argentina que se afastava vai ter um belo de um cruzamento Para o jogador da Alemanha Um cruzamento perfeito Mas só que Para a Argentina Para a Argentina não foi um cruzamento Que pode ser O resultado Uma jogada boa para a Argentina Resultou no gol da Alemanha E caiu Foi fora da área Mas os juízes estão lá tendo um corner só Gol da Alemanha Foi o seguinte O jogador da Argentina Que se afastava Cruzou para o Diego Cruzou e o Diego correu para o abraço Golaço do Diego Um para a Alemanha Um para a Argentina A Argentina vai de novo Um para a Argentina O agradecimento do povo brasileiro aos palancelos do Tujuca Clínico Odontológico Novo Sorriso HF Condomínio Epic Mura Cienges G.E. Barmistrô Pilar Pilar Vitoterapia E a ZAB Administração de Bens Vai goleiro Jogou para a corner Olha a jogada João Vicente Se o João Vicente Chega antes Essa Estava perfeita para ele sozinho Com cada goleiro Chegou atrasado Perdeu para o Vitor Perdeu E o Vitor perdeu para o jogador da Argentina Olha o Pietro Cabral João Vicente Tem dois dele Vitor ficou para trás Ele marcou Ele marcou Ele marcou Tá difícil Tirar para o gol 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 Da Argentina Leonardo Mandou no canto esquerdo do goleiro Gol Legal Mandou bem Leonardo Esse garoto é bom Esse Leonardo Bateu Bateu Falta igual Marcelinho Carioca Igual Ronaldinho Gaúcho Bateu muito bem na bola Leonardo Número 8 Fez o segundo gol Da Argentina Mandou lá Dois para a Argentina Um para a Alemanha Pietro Número 2 Olha aqui Ele também batia bem na bola Salvou a defesa Leonardo Leonardo Fez o segundo gol Da Argentina Dois para a Argentina Um para a Alemanha A estrela do Leonardo Tá decidindo o jogo do momento Dois a um Tá tendo estrela o Leonardo Fez o segundo gol Da Argentina Ele bateu magistralmente na bola Foi uma cobrança magistral Uma falta muito bem batida Tijuca Tênis Clube Campeonato Fraldinha 2018 Boa Pietro Lá vai o Pietro Camisa 2 Lateral Quando a bola tá ali perto da árvore Aí quando a árvore cobre Fica difícil ver Mas o jogo continua Vitor Ei Vitor Jogou por agora Lateral para a Argentina E de novo Olha o contra-ataque Alemanha Olha só o que vem aí Olha só o que vem aí Errou Errou Lateral Parou Para tudo Para tudo Tempo Pausado Para tudo Aqui Pausa Vamos pro break Daqui a pouco Até a parte final do jogo Dois a um pra Argentina Voltamos depois do break Para tudo E aí E aí E aí E aí